Olá amigos, tudo bom? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super fã do Brasil. É isso, eu sou um mega fã do Brasil e estou aqui hoje com um vídeo daqueles hilariantes. Pelo menos é isso que eu penso porque ele foi muito sugerido aí pelos inscritos do canal. O vídeo chama-se Quando os Jornalistas Caem em Pegadinhas Duplo Sentido. É isso mesmo. Esses grandes micos, essas grandes pegadinhas que o people aí do Brasil gosta de pegar aí aos jornalistas. E não só, eu sei que são muito, muito, muito da hora. E este é um vídeo do DNA Futebol. Eu já passei por lá, já lá deixei o meu dedão para apoiar o canal. Espero que você passe por lá também porque o link para o vídeo original vai estar na descrição do meu vídeo, cara. É isso mesmo. Então bora lá para o vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e claro, deixe a sua sustão e como não queria deixar de ser partilho partilho de todas as suas redes sociais. É isso mesmo. Porque eu quero muito todos os dias vir aqui fazer companhia. E se você não fizer isso, eu vou começar a desaparecer aos poucos. Ou aos poucos, ou aos muitos. Vou mesmo desaparecendo. Mas como eu não quero que isso aconteça e você também não, vai lá deixar o dedão aqui embaixo, aí no pãozinho. E claro, deixar a sua sugestão para mais vídeos. Vamos lá então ver aqui estas pegadinhas ou estes duplos sentidos que o pessoal gosta de mandar aos jornalistas. Seja em lives ou programas esportivos, o brasileiro tem espírito de quinta série e ama trollar apresentadores e jornalistas. No meio de uma transmissão do Campeonato Inglês, por exemplo, teve uma mensagem direto da Ásia. Um abraço do Japão. Tem como na cama. Direto do Osaka. Essas pegadinhas acontecem a todo momento e sempre pegam os jornalistas mais desprevenidos. A live do Mauro César contou com a audiência de um frigorífico. Em Portugal, o frigorífico estouras gado. Olha só que beleza. Valeu, um abraço para você também aí do frigorífico. Outra empresa que costuma fazer muitas vítimas é uma famosa oficina mecânica. Em torno do time deles, que é o jogador que é só saber de dinheiro, o Simas Turbo está dizendo que Gabigol... Alviva, César. Gustavo Schneider. O banco pede um abraço para o Brunegos de Manaus. E para a oficina de carro do pai dele, que é o Simas Turbo. Que beleza, hein? Um abraço para a galera da oficina também. O pessoal lá da mecânica Simas Turbo. Está bem ligadinho aqui, mexendo nos carros aí. Cuidado, hein? Para não desregular nada. Fica de olho aí. Fica de olho em você. Na transmissão. Olha que o pessoal está enlouquecido, né? Como o pessoal gosta de comentar. Simas Maia, lá da mecânica Simas Turbo de via mão. Super comunicativos. Dizendo que hoje é só torcida para a Inter. Vamos abafar o furacão lá. E aqui no Beira Rio, hein? E vamos Inter. Beijão para eles. Olha a mecânica. Mecânica Simas Turbo lá de via mão. Isso, faça aí aí via mão o seu comercial aqui também. Na RDC TV. Rafael Oliveira, torcedor do Boca, pedindo aqui uma vitória do Corom para que o Boca amanhã assuma a liderança. O Simas está impressionado aqui. Simas Turbo Melo Leite. Olha o Simas Turbo aqui, rapaz. Ele voltou. O famoso Simas Turbo. Ele é da mecânica. É um cara muito famoso, né? Ele sempre está presente nos eventos, nas lives, nos programas esportivos. Ele é impressionante que ele não para, né? Ele está sempre em atividade. Não cansa. A criatividade é tanta que tem até pegadinha envolvendo loja de informática. Manda um salve para mim a loja de informática. Tiu, Paypal. Tamo junto, pô. Propaganda deveria ter um superchat maior, hein? Vamos dar moral no superchat. E, às vezes, até um elogio inocente pode derrubar um jornalista ao vivo. Viciado em dar o furo. Parabéns pelo trabalho, entendeu? Ó, Natan, eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu gosto mesmo. Eu corro atrás para isso mesmo, entendeu? Se eu falar para você que não, que não gosto... Nos programas esportivos ao vivo, a atenção tem que ser redobrada. Na ESPN, a apresentadora Marcela Rafael caiu numa pegadinha dessas. O pau erguido está dizendo que se o Firmino jogasse... Não! 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 Eu ia ligar a sirene aqui, mas ela está fora. Sério! Sua sombra da sirene está fora. Não! Ah, minha gente, sério. Não! Ó, Léo, eu passei dois dias aqui perguntando se podia ou se não podia. Por que tu não falou que não podia? Foi muito rápido. Ah, tudo bem, Marcela. Não é a primeira, nem será a última. Vamos ver. Não, é a quarta. Eu estou contabilizando. É a quarta. E sempre variando, né? Sim. A família Power eu nunca tinha visto. A família Power. A família Power. O Farid dispensa apresentações. Em suas lives, ele já caiu em muitos nomes de duplo sentido. Tá bom, Paulo? Tá legal. Esse é irmão desse. Tá? Esse é irmão desse. Tá bom, meu amigo? Vamos participar legal aqui, tá, gente? Querer fazer pegadinha comigo não cola. Tenho só 34 anos no jornalismo. Só 34 anos no jornalismo. Power Guidão é o nome do grupo. Bruno Palmeira, mãe de um salve para o restaurante México Lindo. Restaurante México Lindo. O CF, salve Farid, Dali Grêmio. O Kevin Mamar, 77. Boa tarde, Farid. Como está? A garganta está... Kevin, manda um abraço para a Mia... Mia Regaza. Mia, lá de Curitiba. Alô Mia, obrigado. Farid, você está de brincadeira. BNDES ajudando assim, mas não ajuda a mecânica acima as turbo dos nossos amigos. O Deide Costa, 222. Também pedindo um salve para o grupo. A advogada Paula traz conosco. Muita gente boa soube que você viu um menino na rua que estava passando frio. Você tirou a calça e deu para ele. É verdade isso? Não, não é verdade, mas se eu visse eu faria isso. E mais ele é jornalista, tem 34 anos disso e este é irmão deste. E ele cai em todas. É muito brutal. Este tipo ao brasileiro está sempre um passo à frente da NASA e do mundo. É muito, muito bom. Se eu visse eu faria, eu já fiz muito mais que isso. Mas não interessa. Não vou estar aqui dizendo que eu já fiz ou que eu deixei de fazer. Quando a gente faz, a gente não diz que faz. A gente faz e fica quieto. E nem as TVs oficiais dos clubes escapam. Na Vasco TV, a Deide foi lembrada. O Felipe Salles, Sara, está indo para a gente mandar um abraço para a avó dele, a dona Deide Costa. Alô, dona Deide, um beijo para a senhora. Muito obrigado por estar acompanhando a Vasco. Outro nome que é sempre lembrado nas transmissões é o tal do Cuca. Cuca Beludo em Minas Gerais. Está acompanhando a transmissão da Faf TV. Obrigado. Alô, Minas. Grande Minas Gerais, uai. Cuca Beludo. Não tem perdão, cruzeiro pentacampeão. Manda um abraço para o meu tio Cuca Cabeludo. Cuca Beludo. Foi mal. Cuca Beludo. Manda um abraço para ele. Fiquei mudo. Falando que o Palmeiras vai cair para a terceira edição. Credo, Elton. Não seja tão pessimista assim, bacana. O Rafael Fernandes escreveu Gelson. Manda um abraço para o meu tio Cuca Beludo. Ele não... Ô, louco. Estamos de volta com os donos da bola para vocês. Charles Neves, um super beijo. Ju, vou mandar beijo também para o André Luiz e para o tio dele Cuca Beludo. Por favor, manda beijo. Beijo mandado. E ainda, quem caia na pegadinha da Paula. É verdade. Olha, a Paula Tejano mandou um também. Concorda com o Ismael. A qualidade do jogo foi mesmo ruim. Paula Tejano está assistindo a gente. Um abraço. Mande isso, seu Pedro. Dê a sua opinião. Participe conosco. O Portugal caiu nessa. O Portugal é muito inocente. Está aqui, ó. É verdade. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Está aqui, ó. Não fala esse nome mais, não. Como é que é o nome? Não fala. O Portugal se quer que vai ver o estopeio. O Portugal vem de Portugal e cai nessa. Paula está agradecendo o beijinho que você mandou para ela. Mais um que faz muitas vítimas é o tal do Benjamin. Muito aqui atrás e aceitando essa marcação pressão. O Benjamin arrola. Dale, Grêmio. Dale, dale, dale. Encontrou. O Benjamin. Quando pedem um salve para os amigos e o cara está desatento, é queda na certa. O Jorge está por aqui. O Jorge está pedindo um abraço para os alvirúbros da Imbiribeira. Kikozinho, branco e lindo. É, um abraço aí para a galera da Imbiribeira. Oi, pegou. Rapaziada lá da Baixada. O Kikozinho, branco. Todo mundo acompanhando o jogo. Sempre Santos, diz ele aí. Mensagem na hashtag Sanxin. O Colorado, Fabiano Baldasso, também é outro jornalista que sofre com as pegadinhas em suas lives. 2016 teve cinco técnicos. A saída não é essa. Jogadores perdedores. Abraço para minha filha Elma Maria. Para minha tia Elma Maria de 75 anos, Colorado Rocha. Rodrigo Lima. 2016 era outra coisa. Siller Brasil, precisamos reagir logo, Baldassinho. Um ponto em seis contra times fracos. Não dá. Um abraço para o pessoal da agência. Fabiano Chupasseios. Fabiano Chupasseios. Valeu. Vamos lá. Sim. Rafael, volta ali e bloqueia. Me dá lá o seu celular, por favor. William Castro. Baldemar, saiu no blog do José, fica dura. Ai, ai, ai. Bloqueia. Gustavo Rocha, nosso meio campo está horrível. Quando o Tinga estava... Ai, quando o Tinga estava... Nossa, bloqueia ali, faz favor. Bloqueia. Bloqueia esse aí, faz favor. Vamos lá. Põe na tela. Quinta série total. Meu Deus. Gastou cinco pila para... Gastou cinco pila para que eu lesse Tinga estava. Tinga estava. Quer que eu lê de novo? Tinga estava. Tinga estava. Meu Deus, que legal. Vamos lá. Põe na tela. E nem os mais experientes deixam de cair nos nomes de duplo sentido. Milton Neves já caiu em pegadinhas na rádio. O Oscar Alho Filho, que podia ser o que, né? O Oscar Cebola Filho. Milton. Não fez isso. Muito bem. Agora, Milton. Me pegaram. A gente acabou de falar que... Eu sou um coió mesmo, como a gente fala na linguagem de pé. Mudão, viu? O Rogério H.Romeu de Coutinho, giro químico. Como é que era o Dinho do Tampinho do Cereguaraná? Como é que é o nome dele? Rogério H. Esse aqui é o Dinho também. Mais uma. Entrei. Não. Rogério H.Romeu. Sim, eu estou na comparação do Brasil. Entrei, viu? Entrou, meu Deus. Mas, meu Deus, eu sou uma anta. E nem uma partida entre River Plate e Boca Juniors é capaz de controlar os nomes criativos. Esse da Cíntia foi demais. Alex Vargas. Jorge Fonseca. Dimitria. Marcos Abraão. Cíntia Miabara. Na Jovem Pan, o apresentador leu vários nomes e também acabou caindo numa pegadinha dessas. Mauro Betting não se aguentou e caiu na gargalhada. Beto tá revoltado. Marco Aurélio, Marco Aurélio, não dá porque é muita gente, porque é muito legal, mas olha, 101 Cabeção. Gustavo Castilho. Não, 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 você caiu. Não, não. Por que caiu? Sentiu que eu... É muito louco. Este pessoal, este pessoal do Brasil é mesmo muito louco. Nós não temos essa... Mandar estas coisas muito menos para a rádio, é tudo isso, é óbvio. Mas quem sabe, se não, sei agora, se a molecada mais nova não vai começar a tentar fazer isto. É muito louco, meu. O Brasil é muito à frente. Sente aí, eu sei que eu caí. Eu sei, eu saí. Eu sei, eu sei. Segue o jogo. Olha, Mauro... Mauro Betting. É Mauro Betting, não é Mauro Betting. É Mauro Betting, não é Mauro Betting. Tá certo? Não parei no palo. Hilton Abreu. Eu já conheci. Muito legal, né? Olha, escuta. O que você tem de mensagem aí? E nenhum tal de camel poderia ficar de fora dessa lista. É camel pinto. É camel pinto. É camel pinto. É o Linaldo Praxedes. Como é que cara se chama? É camel. Camel. É o meu pinto. É legal. E para você também não cair em pegadinhas assim, deixe o seu like e se inscreva para não perder uns próximos vídeos do canal. Valeu e até a próxima. Meus amigos, é demais esta brincadeira, no fundo, brincadeira do brasileiro. E esta bocadinha, isto é demais. É hilariante. Eu já estou a chorar. É muito bom, muito bom. Obrigado, Brasil, por nos presentear com estas pérolas, com estes grandes vídeos, com isto tudo. Não se esqueça, passa aqui no canal. O link está aí na descrição do meu vídeo. Faço lá e deixo lá uma grande força para o DNA Futebol. É muito, muito bom. E estes vídeos fazem-nos muito bem. Dão-nos fazer... Já me esqueci de tudo. Dão-nos grandes gregalhadas. Dão-nos grandes... Dão-nos grandes... Ah... E nem sei. Estou desorientado. Ok, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. E deixe a sua sugestão. Sustões boas. Daquelas que o Brasil tem de boas. Isto é o que o Brasil tem de boas. De muito louco. É muito bom. Então, até o próximo vídeo. Bye!